Oi, minha gente, tudo bem, queridos? Como é que vocês estão? Vamos conversar hoje sobre o poder da palavra. Eu vou tentar fazer um vídeo mais curtinho, mas é difícil, acaba chegando 10, quando eu vejo já está em 15 minutos, mas vamos lá. Como que a gente pode usar nossas palavras para amaldiçoar ou para abençoar tanto nós mesmos como os demais, né? Aquelas pessoas que convivem com a gente ou que vão em algum momento entrar em contato com a gente? Como a gente pode se usar deste dom que é a fala, né? Para fazer uma coisa boa ou ruim? Como a gente tem que cuidar com isso? Vamos conversar sobre isso então? Então tá. Imagine, vamos fazer uma metáfora aqui, vamos fazer uma comparação. Duas canoas. Uma canoa é o bem, a luz, e a outra é as trevas, né? A ausência de luz e o mal. É bem simbólico. E eu estou aqui com um pezinho em uma e com um pezinho em outra. O que que vai acontecer? Eu vou perder completamente o equilíbrio, né? Não vou ter direção, não vou conseguir nem para frente, nem para trás, mais ou ficar ali estagnado, sofrendo, me batendo, caindo, né? Me afogando. Então, gente, é essa comparação que a gente tem que ter e refletir todos os dias. como que eu tô fazendo as minhas escolhas, das minhas palavras, porque elas refletem o que eu tenho aqui dentro, né? Que eu coloco para fora, né? Podem ser interferências que eu tô recebendo também, depende do meu estado emocional, do meu estado psicológico, mas sou eu que aceito, eu que tenho comando, eu que aceito colocá-las para fora. Então, nessa reflexão que a gente tem que fazer mesmo todos os dias, eu tô usando as palavras para machucar as pessoas, para, em vez de curar, né? Pense um pouquinho. Eu tento pensar sempre, né? Quando eu machuco alguém, quando eu falo uma coisa grosseira, quando eu falo algo assim, né? No impulso daquela movimentação, assim toda. Será que isso é legal, gente? O que eu recebo de volta? Considere cada palavra que for dita como uma semente que você joga. E depois, obrigatoriamente, você terá a colheita, né? Que frutos são esses? Quando você perceber que as suas palavras frutificaram, cresceram e você vai ter que tomar aqueles frutos ali na tua mão e aceitá-los, sejam eles qual for, né? Então, quando eu me decido por uma direção, eu vou acolher as consequências dessa decisão, os frutos, não é? E vou também ter que ser disciplinado para ficar naquela decisão, né? Tem que fazer um esforço. Não é fácil, gente. Não é uma coisa assim, ai, hoje eu tô com vontade de ser bom, hoje eu não tô com vontade de ser bom, entende? Essa nossa instabilidade nos traz grandes problemas, tanto emocionais, como financeiros, como de relacionamentos espirituais. A gente não consegue ter uma constância. A gente tem que ser constante naquilo que a gente se propõe a fazer, tá? Então, mais uma reflexão que a gente pode falar da palavra é o seguinte. A mesma boca, a mesma boca que eu uso para falar palavras para o sagrado, me direcionar à espiritualidade, a Deus, falar o nome Santíssimo de Jesus Cristo, de Maria Santíssima, né? Nomes santos, me dirigir às moradas celestes, me dirigir a essa beleza do sagrado, pedir paz, pedir coisas boas, pedir saúde, né? O equilíbrio, que as coisas se reencontrem, toda essa coisa bonita e equilibrada, certo? E aí, cinco minutos depois, o que eu faço com o meu pezinho na outra canoa? Eu uso essa mesma boca com as palavras para xingar, para chamar palavrão, para agredir, para bater, né gente? Às vezes, as palavras, elas agridem mais do que o toque físico, né? Então, assim, a gente não pode estar com um pezinho aqui e outro ali. A gente tem que descer e decidir e colher os frutos dessa decisão, certo? Essa é uma reflexão muito positiva que a gente pode fazer para a nossa vida. Como eu estou usando a minha palavra? Eu não posso iniciar a vida de oração e continuar fazendo minhas preces de manhã, à noite, ou se eu vou em algum grupo, né? Se eu participo de algum grupo religioso, algum culto, alguma missa, seja o que for. E lá eu sou uma pessoa e uso as minhas palavras para coisas bonitas, para elevar a minha vibração. E quando eu saio dali, eu passo o quê? O meu pezinho para outra canoa. Você acha que isso vai dar algum fruto para você? Você vai ficar estagnado, você vai ficar completamente frustrado, as coisas não vão dar certo para você, para mim. Quando eu tomo essa decisão de estar um pouco aqui, um pouco ali, né? Entre a sombra, entre a luz e a sombra, as coisas ficam difusas, eu não enxergo o direito que eu tenho que fazer, né? A minha vida não anda para frente. Tudo fica desequilibrado, as pessoas à minha volta sofrem, né? Quem é relacionado a mim, quem está coligado a mim. Seja filho, marido, esposa, parentes, né? Amigos, próximos, no trabalho, né? Chefe, colegas de trabalho. Todo mundo recebe um pouquinho daquele teu desequilíbrio. Então, olha como a gente tem que ser atento a isso. Outra comparação muito interessante que a gente pode fazer é da natureza. Não tem lugares belíssimos, assim, com aquele verde. Imagina um local lindíssimo, com um rio com água cristalina, com um local, assim, extremamente preservado, bonito, com aquele perfume da mata, né? Das folhas, das flores, toda aquela beleza. E isso é quando a gente se eleva, se direciona ao alto, né? Às vibrações mais superiores. Toda aquela beleza e aquele equilíbrio. E aí, de repente, o que que acontece? Você está naquele local e começa a jogar lixo ali naquele local. Sujar aquele local. E aquele local deixa de ser uma área equilibrada. Passa a ser um local, né? De sujeira. Começa a vir mosca. Começa a ficar tudo, né? Tudo fora de local, fora de equilíbrio. Não é muito horrível quando a gente vai para um local. Para mim, é muito horrível mesmo. Quando a gente vai para um local bonito, um rio bonito, uma praia, seja o que for, e tem lixo. Não dá aquela raiva assim, aquela sensação assim de... Nossa, a gente não merece isso como humanidade, sabe? A gente não merece ter esses locais lindos. Porque a gente não dá valor. A gente tem que dar valor. Entende? Então, assim, não seja... Fale isso para si mesmo. Eu não posso emporcalhar a minha vida com atitudes ruins, com palavras ruins, com palavras que não agregam nada. Então, toda vez que você falar um palavrão, ou agredir alguém, ou for áspero com alguém, ou for, assim, maldoso com alguém... É isso que tu tá fazendo. Jogando lixo num local belíssimo que você tenta construir com a tua oração. Você tá se sujando. Não só com lixo, mas com energias pesadas. E aí, o que vai acontecer? A tua vibração nunca vai ficar num nível bom. E você vai atrair somente aquilo que tá naquela vibração. Lembra que eu falei num vídeo sobre a média? A média de pensamentos, palavras e ações que a gente faz. Se eu pudesse fazer uma média no fim do dia, como é que seria isso? Como é que seria essa média? Seria boa? Seria mais pra canoa da luz ou pra outra canoa? Aí a gente vai pensar, nossa, mas então quer dizer que eu não posso errar? Ah, tem que ser certinho, tem que ser isso. Gente, é uma escolha. Errar. Nós estamos aqui na terceira dimensão, nesta terra. Aqui é muito denso, muito difícil, né? Tem toda a psique das pessoas ao nosso redor, todas as enfermidades, todas as energias tanto positivas da natureza que nos reequilibram quanto as energias que o ser humano fica emanando de guerra, de conflito. Tudo isso nos influencia e às vezes é muito pesado a gente conseguir estar bem sempre, né? Não dá, não dá. Às vezes você vai cair e faz parte. A diferença é quando eu errar, quando eu falar coisas difíceis, eu fazer essa autoanálise, esse exame de consciência que muitos, né? Aquela confissão, pra que serve a confissão? Pra limpar o coração, né? Por isso a importância. Que todo dia a gente tá emporcalhando nosso ser com todas essas coisas ruins que a gente deixa entrar e vai só verbalizando, né? Ou cria aqui dentro mesmo, né? Por livre e espontânea vontade. Então, a gente tem que tá muito centrado. Errar a gente vai, todos os dias vão cair, vão... Tem dia que tu não vai tá bem, né? Tem dia que tu não dormiu bem, que tu tá cansado, ou que tem muitos problemas ao teu redor. Então, a tua vibração vai tá lá embaixo, né? Mas procurar ficar atento. Fazer aquele silêncio. Se tu não puder falar nada, faz silêncio. Fica com um cântico no teu coração, né? Na tua mente. Uma música que te alegra. Fica cantarolando aquilo interiormente. Muda, se conecta com algo positivo. Tem que ter alguma coisa positiva ao teu redor, né? Você busca isso pra não baixar ainda mais o teu nível. E você não ficar na canoa errada. Porque ali os frutos são amargos, né? E eles vêm, gente. Eles vêm. A nossa colheita é obrigatória. A gente semeia o que quiser. Mas a colheita é obrigatória, né? Então, se a nossa colheita não tá legal, tá tudo fruto estragado, a gente tem que pensar, opa, o que que eu tô semeando? O que que eu tô fazendo com a minha vida e com as pessoas ao meu redor, né? Tô sendo uma pessoa que cura com a palavra ou que machuca com a palavra? Se a gente quer ser curado, a gente tem que ser a cura também pras pessoas, né? Se a gente quer o bem pras pessoas, a gente atrai isso também pra nós. O que você faz aqui, volta. É o fruto que você vai colher. Pode não ser já, mas ele vem, né? Errar, erramos. E o bálsamo que a gente pode dizer assim, que é coletar aquele lixo todo. Pegar uma socolinha, colocar dentro. Tirar daquele local, levar pra um local adequado pra aproveitar, pra ser transformado em outra coisa. E fazer essa limpeza é muito importante. Que é o quê? O arrependimento. Você tem que se arrepender. Eu tenho que me arrepender. Daquilo que a gente falou de errado, que fez de errado. E pedir perdão. Pedir perdão pras pessoas. Pedir desculpa pras pessoas. Às vezes você não precisa ir lá, né? Bater campainha da pessoa. Porque a outra pessoa pode não estar preparada pra te receber. Pode não estar pronta ainda. Então você pede perdão aqui, ó. No teu ser, no teu interior, no teu coração. Porque a gente carrega as pessoas aqui dentro da gente. Todo mundo que a gente convive, que a gente fala, tá aqui dentro de nós. Então peça perdão interiormente aqui pra essas pessoas. Se elas merecem ou não, deixa isso com o Altíssimo. Deixa isso com Deus. Ele sabe quem merece e o que não merece. Oferta tua oração a Deus. De perdão. Diga a Deus. Se não consegue perdoar, oferte isso também. Senhor, eu não consigo perdoar a tal pessoa. E peço perdão a essa pessoa por não conseguir agir diferente com ela. Por não conseguir aceitá-la. Por não conseguir amá-la. Por ter tratado de tal e tal forma. Por ter diminuído. Por ter isso, isso e aquilo. Vai falando. Coloca a verdade que tá aqui dentro. Não inventa mentirinha pra si mesmo. Expõe teu coração e pede ajuda do alto. Pede ajuda ao seu anjo da guarda. Que ele te ajudará nessa ponte com Cristo, com Deus, com essa fonte de amor. Então, esse arrependimento faz com que teu pezinho fique na canoa certa. Você vai errar, o teu barquinho vai balançar. Às vezes você vai dar uma tropicada aqui e ali, né? Os nossos erros. Mas o arrependimento vai te manter no caminho. Se você não tem arrependimento. Se você não tem arrependimento, os teus dois pezinhos estão na outra canoa. E aí, não é legal, gente. Porque a gente vai sofrer. Vai tentar aprender pelo sofrimento. Vai levar as pessoas que estão coligadas com a gente pro sofrimento. E vai ser tudo muito mais difícil. Tá bom? Então, eu acho que era isso. Meu Deus, falei 15 minutos. Eu não consigo falar. Meu Deus, vídeos curtinhos, por favor. Não consigo. Olha que uma coisa emenda na outra. Tá bom? A pergunta que eu deixo é qual canoa você está? Qual canoa você está? Tenha fé, confiança. Tire os seus pés de onde você não quer. E decida. Toma essa decisão. Ela não é fácil. A canoa da luz, do bem. A canoa da harmonia. Ela é difícil. Porque exige muita renúncia. Muita paciência. Muita entrega. Muita, né? Você não pensar mais tanto em si mesmo. Pensar mais nos outros. Mas vale a pena. Porque os frutos são doces. São bons. Enchem o nosso coração de paz. E é isso que a gente precisa. Tá bom? Beijinho pra vocês. E tenha uma semana abençoada. E com boas palavras. Te cura. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.